Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente começa com uma pergunta para você. Qual o seu sonho? Olha, acompanha a nossa entrevista aqui que a gente vai te responder a importância dessa pergunta ao longo dela. Hoje a gente recebe a gestora social Carolina Barros. Carolina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço o espaço para falar um pouco da metodologia e como ela pode ser importante para tirar ações do papel. Carolina, o que é o Dragon Dreaming? O Dragon Dreaming é uma metodologia para a criação colaborativa de projetos. Então, ele tem um recorte muito específico e tem princípios éticos. Ele tem as mesmas estruturas de um gerenciamento de projeto comum, tradicional. Ele tem definição do objetivo, do escopo, tem a página do orçamento, tem a página da metodologia checklist. Mas o grande diferencial dele é de onde ele surge a partir de um sonho e que ele é um pouco mais lúdico e é um pouco mais inclusivo que a gente fala. Porque, por exemplo, pessoas não letradas podem participar desse processo porque a gente também tem uma questão da inteligência coletiva. Nós acreditamos que todo mundo pode contribuir com algo. Então, o Dragon é isso. E qual que é a importância do sonho? Ele é a base da metodologia? Como que ela se enquadra aí dentro do Dragon Dreaming? Sim, ele é porque ele vem de uma motivação. Por exemplo, o sonho na nossa sociedade é tratado como algo subjetivo. E na metodologia não, ele é algo prático, é aquela vontade, sabe? Quando você percebe algo e aflora em você aquela vontade de mudança, de ajudar a construir. Então, ele é palpável, sim. Então, é a força motriz. A partir dele, dessa motivação, dessa percepção, você vai para as outras etapas, que é o do planejar, realizar e celebrar. Então, ele é muito importante, é a primeira coisa que surge, né? Tudo vem pelo sonho. Não esse sonho subjetivo, mas esse sonho da realidade mesmo, objetivo, de uma vontade de transformação de algo. E esse sonho, ele é coletivo ou ele pode partir do indivíduo? Como funciona isso dentro da metodologia? Então, Felipe, eles partem do indivíduo. Olha que engraçado, né? Um sonho sempre parte de alguém, da vontade de alguém. Mas dentro do Dragon, ele tem que ultrapassar, extrapolar. Você pega esse sonho individual, compartilha com o coletivo, o coletivo ajuda na transformação desse sonho, para que todos se sintam parte desse sonho. Então, ele parte do individual, mas para iniciar as próximas etapas, ele tem que virar um sonho coletivo, para ser sustentável, né? Entendi. Acho que ficou um pouco abstrato, talvez, a nossa conversa. Você pode tentar para a gente, assim, até como um desafio, tentar trazer ele um pouquinho mais para a realidade, assim, Como seria na prática, alguém aí que esteja nos assistindo, ele pode aplicar na prática essa metodologia, né? Ele acordou com o desejo de, não sei, fazer um projeto social? Seria isso? E daí, ele utilizaria a metodologia para chegar à conclusão? Sim. O que ele faz? Hoje eu vou dar um exemplo bem prático. Eu quero montar um centro de treinamento de esporte no meu bairro. Tem muitas crianças que jogam bola, lá não tem uma quadra, não tem bola, não tem nada. Ok. O que eu faço? Se eu tiver ideia, eu vou mapear pessoas que eu acredito que tenham o mesmo desejo que eu. E eu vou atrás dessas pessoas. Só que o que acontece? Nesse momento, a gente fala que é o círculo dos sonhos. Eu mapeei essas pessoas, que é o time dos sonhos, né? É a minha equipe. Eu compartilho com elas essa ideia. E aí, elas vão falar assim, por exemplo, Ah, vamos para uma ideia, ter uma quadra. Aí vem alguém, sei lá, dessas sete pessoas, vamos dar um exemplo. Fala assim, ah, eu acho que tem que ter uma quadra, mas tem que ter também basquete. Tem que ser só futebol. Aí as pessoas vão contribuindo. Por quê? É difícil para as pessoas participarem do seu sonho. Então, para que elas se engajem de verdade, o sonho tem que ser delas. E para ser delas, você tem que abrir mão. A ideia inicial geradora é sua, mas a construção desse sonho é coletiva. Então, as pessoas vão falar, podem dizer que não... Ah, eu acho que não vai dar certo assim, que talvez fosse melhor assim. E você vai ter que acolher isso, porque esse sonho já não é teu, é da coletividade. Você só foi a força geradora desse sonho, dessa ideia. E qual que é a importância do seu papel enquanto gestora social? Qual é a importância do gestor social neste trabalho? Qual que é a posição estratégica que ele ocupa aí neste debate, de repente intermediar esses papéis? Então, eu acredito que as pessoas têm muita vontade. Se você conversa com qualquer um, de qualquer comunidade, a gente tem líderes comunitários. Nós temos agentes da cultura que têm esse recorte, os agentes da economia criativa. E todos têm muitos sonhos. Mas quando chega na parte do planejar, do realizar e do celebrar, eles têm muita dificuldade. Eu trabalhei muito tempo como gestora cultural, depois ampliei esse leque, comecei a trabalhar na área social. E eu percebo que as pessoas têm muita ideia e acabam se frustrando, porque não têm as ferramentas para viabilizar essas ideias. De tirar ela do papel, esse sonho, essa vontade, para transformar ela em uma realidade. Ou se consegue tirar, comete muitos erros, acaba ficando frustrado no processo todo, ou desiste, ou fica com dívidas, ou acredita que é tudo muito doloroso. E aí não consegue engajar as pessoas, porque as pessoas querem fazer parte de algo que é divertido, que é leve. E aí ela não consegue engajar, acaba se frustrando e uma grande ideia de transformação de uma determinada localidade, acaba se perdendo, porque essa pessoa não tinha esse instrumental. E eu percebo muito isso. Seja na área social, seja na área cultural. As pessoas têm muita vontade, têm muito sonho, mas quando chega nessa parte mais de desenho, de gestão, elas acabam esbarrando, porque não é uma coisa que elas dominem muito. Então, acho que é importante, por causa disso, meu papel como gestor é mapear essa demanda e tentar resolver, ou pelo menos mitigar essa lacuna de formação que existe no mercado local. Atualmente tem um curso online em vigor de criação colaborativa de projetos Dragon Dreaming. Você pode falar um pouquinho sobre ele, o que será abordado, como chegou até ele? Sim. É um curso formado por duas turmas, foi apoiado pela Lei Aldir Blanc e pela CECEL-MT, pela Secretaria de Cultura. Ele vai acontecer durante praticamente dois meses. Durante esse período todo, nós vamos trabalhar toda a roda do Dragon Dreaming. O que é isso? A gente vai partir dessa ideia, a gente vai trabalhar alguns projetos dos participantes, quatro projetos no máximo, e as outras pessoas vão entrar nesse projeto e a gente vai desenvolver eles ao longo do curso. No final do curso, esses projetos vão estar desenhados, pronto para ir para a prática, se assim a pessoa desejar. Então, a gente vai trabalhar essa parte do sonho, do planejamento, que é uma parte muito importante, compartilhando ferramentas, essa parte da realização, como você faz quando está na prática, e a parte da celebração, que é a celebração, que é isso que a gente fala, é a celebração que faz com que você tenha energia para continuar. A celebração num projeto comum seria como se fosse uma avaliação, mas não é uma avaliação, porque é mais uma sessão de validação, da gente entender o que faria diferente no outro processo. É um misto de avaliação, mas um pouco mais amplo. Então, durante esses 16 encontros, divididos em duas turmas, nós vamos trabalhar isso. toda a roda do Dragon Dream, de forma que a pessoa saia instrumentalizada, atirar uma ideia no papel, executar e avaliar ela até o final. Qual que é o perfil do público deste curso? Então, prioritariamente, é focado em pessoas do Estado, do Nato Grosso, mulheres, cis ou trans, negras, e que tenham um projeto que a gente fala de coletivo colaborativo, porque é o foco do projeto, para que elas possam se tornar multiplicadoras no território que elas vivem. Então, por que a escolha desse perfil, assim, tem uma expectativa de que essas mulheres tenham um potencial de transformar, maior? Algum indicativo nesse sentido? Sim, pela minha experiência empírica, do tempo que eu estou mexendo com o projeto cultural, ou seja, social, são sempre as mulheres que estão à frente. E elas acabam fazendo muito na força, na coragem, né? E a gente também tem um problema das pessoas, desse perfil de clientela, não achar que aquele curso é para ela, ou porque ela talvez ache que não tem a formação. Então, quando a gente recorta, faz esse público-alvo, a gente faz um mapeamento, um diagnóstico que essas pessoas precisam e para que elas entendam que esse curso foi feito para elas, com o cuidado que elas necessitam. abordando a sua realidade, não é nada surreal. Então, a gente parte dessa realidade, desse público-alvo, para que tenha mais êxito também, né? E que elas também consigam se apropriar dessa metodologia e operar as transformações que elas querem fazer no território delas. A pandemia atravessou, assim, muitos projetos. Como que a metodologia, talvez, ajude a resgatar, né? Principalmente quando a gente está falando de sonhos, né? Eu imagino que a pandemia tenha trazido uma peixe, assim, muito forte, né? Na vida de milhares de pessoas, né? E como que a metodologia vai, talvez, auxiliar e a concretizar novos sonhos? Então, a pandemia afetou o mundo todo, né? Afetou as nossas relações, a gente está tendo que se reinventar. Então, eu acho que como a metodologia é focada na relação das pessoas, é continuar agindo, atuando, mesmo que online, né? Ela pode ser reproduzida, óbvio, entre um grupo pequeno ali, presencialmente, com todos os cuidados, mas, no caso, a gente não tinha como fazer, porque é para o Estado. Mas acho que ela ajuda a manter esse sonho, essa chama da transformação, de ver que, inclusive, tem possibilidade de mudança desse cenário, quando a gente para para pensar por que a pandemia surge, né? E a pandemia trouxe várias necessidades de resolução dessa sociedade, né? Da gente entender que tem muita desigualdade, que tem que ter um equilíbrio no desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental e social, Então, acho que a metodologia ajuda tudo isso, as pessoas entenderem a importância desse coletivo e como elas podem se nutrir no coletivo, mesmo que seja numa plataforma online. E como são as diferentes importâncias de projetos sociais acontecerem na nossa cidade hoje, no Brasil, em Mato Grosso? Mais uma vez, a pandemia é presente, né? Acho que a pandemia escancarou o quanto de desigualdade que existe e quão rápido a gente consegue retroceder nos avanços, né? A gente tem quase 15 milhões de pessoas, né? Em situação de miséria, isso é muito grave. E quando a gente para e pensa, a necessidade de fazer projetos sociais para que a gente tenha um desenvolvimento mais justo, mais equânime, né? Eu gosto, eu me intitulo lá, meu titulozinho é arquiteta de outros mundos possíveis, porque eu acredito nisso. Eu acredito que todos juntos vamos conseguir fazer uma sociedade mais equânime. Ou ela é justa para todo mundo, ou ela não será para ninguém. Porque isso, mesmo quando eu estou numa posição de privilégio, ou um pouco mais de vantagem, isso volta para mim, respinga em mim essa sociedade desigual. Então, acho que quando a gente pensa em projetos sociais, a gente tem que pensar nesse projeto que promova mudanças perenes, não aquela coisa maquiada, e que envolva as pessoas que, de fato, são beneficiárias. Elas têm que ser escutadas e elas têm que se empoderar, né? Ao invés de vir pessoas de fora só, às vezes, para capitalizar esse projeto, que elas se empoderem dessas ferramentas e consigam operar as transformações nesse território que elas vivem. Você pode dar um exemplo para a gente de algum projeto concreto que talvez tenha te captado ao longo destes anos, né? que você tenha trabalhado nesta posição de gestora social, né? Como algum projeto, assim, específico que você se lembre... Sim, tem vários, assim, com o Dragon, né? A gente tem muitos surgimentos de Ecovilas, a gente tem um projeto chamado EcoSol, que é um projeto de uma cooperativa. São muitos, assim, sabe, Felipe? E o índice de sucesso nos projetos de Dragon Dreaming são altos, porque ele foca no que dá mais problema, que são a relação das pessoas. Então, ele está o tempo todo focando nesse processo, mas a gente tem de cooperativas, surgimento de Ecovilas por todo o Brasil. Ah, a gente tem o surgimento de uma moeda social que também dialoga com o Dragon, porque o Dragon é mais complexo, né? A gente fala de CNV, de comunicação não violenta, a gente fala de moedas alternativas também, porque ele vai ampliando. Nesse início é um curso de introdução, então ele é... A gente está falando de criação colaborativa, mas ele transversa com outras formas de fazer, né? Então, a gente tem vários projetos. Tem Maricá, que é a moeda social também, que é a alternativa que surge. Tem essa cooperativa, EcoSol. Tem várias Ecovilas que surgem pelo país que usam o Dragon Dreaming como essa metodologia para a criação de projetos. Carolina, muito obrigado. Eu adorei conhecer mais sobre o Dragon Dreaming, né? Adorei a metodologia. Tem algo que eu não tenha perguntado que você queira dizer? Não, é só que eu espero que vocês se interesse, que vocês venham. A metodologia é para todo mundo, seja você letrado, não letrado. O que basta é você ter um sonho, um coração quente, uma vontade de operar mudanças onde você mora. Então, eu espero você, que você se interesse e venham com a gente. Tem alguma forma das pessoas te encontrarem? Elas podem te procurar, um e-mail, algum contato? Sim, elas podem me procurar no Instagram, que é arroba lunesluna30. Pode também me mandar um e-mail no dragondreamingfacilitação arroba gmail.com Podem falar comigo para esses veículos. Perfeito. Então, se você tem um sonho aí, fica o convite para você. E a gente aproveita também e te convida a seguir o RD News nas redes sociais e acompanhar o trabalho do RD TV lá no YouTube. Até mais, um abraço. Música 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 Música